Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo E uma coisa muito séria aconteceu com o meu filho, galerinha Então eu vou precisar do like de cada um de vocês Pra eu conseguir desselar ele daquele selamento divino, galerinha Cada like de vocês é uma partezinha do selamento, galera Então, meu, se vocês não deixarem o like O caroto vai ficar selado daquele negócio pra sempre Então, velho, deixa o seu like se você quer que o caroto saia do selamento E comenta aí embaixo, caroto, saia do selamento E também, se vocês deixarem o like, que tiver muito like Eu vou começar a série dele logo, logo, logo Tipo, logo que eu falo, é tipo, amanhã ou depois de amanhã, galerinha Então fiquem ligados aqui no canal, beleza? Então é isso aí, agora fica um vídeo que tá muito legal Finalmente eu posso fazer isso E eu vou poder passar esse poder totalmente para mim Sim, ninguém pode me impedir E o poder da profecia será meu Meu! Todo meu! E ninguém vai poder me impedir Ninguém! Todo mundo ninja cairá sobre mim Serei o dono de tudo E não vai ter nenhum Hagoromo pra me impedir também Vovô O que? Oi, o que fala, Saruto? Bom Você sabe que essa situação é mais séria do que a gente imaginou, né? Você tá menos preocupado agora, né? Me diz Eu tô tentando me manter um pouco mais calmo, vovô Só que eu vou ter que lutar, acho que com todas as minhas forças E quero que você também lute com todas as suas forças contra o Hagoki Porque tudo tá em jogo, a vida do mundo tá em jogo, vovô Preciso que você fique calmo agora Porque essa luta vai ser difícil É, eu já tô imaginando Eu vou tentar muito manter a minha calma nessa luta, juro Eu vou tentar muito Só que se ele me tirar do sério Eu juro que eu não vou medir esforços Pra selar eu junto com ele, vovô Não, você não ouse Eu também tô preparado pra fazer algumas coisas Você tem certeza? Tenho Eu sei o que eu vou fazer Você não tá perdendo a cabeça não, né, vovô? Não, relaxa Mas eu sei o que eu vou fazer Tá, então, vovô Porque agora eu não... Vamos lá Acaba agora essa história Porque o meu filho tá em jogo Todo mundo tá em jogo Vamos lá, então Cadê esse cara? Cadê esse cara? Eu tô sentindo a presa dele por aqui perto, vovô Cuidado Ele pode ir em qualquer lugar Ai, eu tô por aqui Eu tô Essa voz Essa voz Achei ele, vovô Ali Onde, onde? Onde ele tá? Ah, Goki Devolve o meu filho agora Antes que eu acabe com você Saruto, vai pra trás Vai pra trás, Saruto O que você vai fazer? Ele é grande Vai pra trás, Saruto Meu Deus, vovô Você lançou um meteoro Porque eu não consigo me mexer Porque eu não consigo me mexer Meu Deus Não viu o meteoro que você lançou, vovô Vai pegar toda a unidade de Uchiha Eu sei Eu não ligo pra isso agora A gente tem que derrotar esse cara Será que ele pegou dele? Vai Meu Deus Tá chegando Meu Deus do céu Eu não consigo me mexer porque Eu não consigo me mexer Boa sorte, Rago Que quer você sair desse meteoro agora Vai, tenta pegar ele pra você ver Meu Deus Meu Deus Ai Cuidado agora Sebastião Saruto Meu Deus É agora É agora ou nunca O pacto vai ser grande Meu Deus Meu Deus Droga Ok, ok, ok Será que ele sobreviveu a isso, vovô? Não é possível que ele tenha sobrevivido a isso É lógico que eu consigo sobreviver ainda a isso O quê? Você sobreviveu a um meteoro Como isso é possível? Eu tô sem energia quase, Saruto Eu gastei todo Quase minha energia nessa técnica Calma, vovô Eu vou derrotar ele por você Agora É eu contra você, Rago Que Eu quero ver se você é capaz Você é contra mim? Eu quero ver se você é capaz De me derrotar E nesse aringão dourado Vamos ver se você é capaz Juntos bola de fogo Tem uma coisa que você não tá esperando, né? O quê? Que coisa Você não vai me derrotar assim Pelo menos Você não tá enxergando muito bem? O quê? Ah, Shidori Vermelho! Você tá forte mesmo Você não vai me derrotar assim Eu tenho um chakra muito poderoso Um chakra muito poderoso, né? Defina um chakra muito poderoso pra mim O seu filhinho está comigo Vovô, é agora Era a hora do plano Tá me ouvindo? Tô, tô Eu vou atirar nele A última energia que eu tenho, tá? Vem aqui embaixo, Rago Vem aqui embaixo Deixa eu ver se você realmente é tão forte Como você aparenta ser Se der errado Eu vou ter que usar mais Todo meu chakra Não, vovô Isso vai dar certo agora Tá preparado? Você não pode fazer nada contra mim Eu não posso fazer nada? Jutsu de invocação Se lamento Adeus, Agokin! Ele foi selado, vovô Ele foi selado mesmo? Sim Sim, a energia dele não tá mais aqui Mas... Mas o meu filho Foi selado Junto Não Não Não, calma Calma Eu falei Eu falei como pai Faluto Oi, vovô O que foi? Você Aqui, ó Você conseguiu pegar ele antes? Aqui, mas tá com um selamento muito poderoso Eu não consigo tirar ele aqui ainda Não, a gente vai conseguir, vovô A gente vai conseguir Vamos voltar pra vila Que a gente vai conseguir Olha, depois a gente tem que tirar isso aqui, ó Entendeu? Tá bom A gente vai conseguir, vovô Vamos voltar pra casa Que a gente tem que estudar esse selamento, tá bom? Vamos Vamos Meu Deus do céu Ai, eu ainda tô me recuperando daquela batalha Meu Deus do céu Será que o Ragonki realmente foi selado? Ai, meu Deus do céu Vovô Não tá dando certo? Não tá dando certo E aqui tá ele, ó A marca dele, ó Ai, meu Deus do céu, vovô E agora? O que a gente vai fazer pra deselar ele daí? Tentei pesquisar em muito lugar Em muito lugar mesmo Não acha? Tentando fazer até coisas diferentes Mas não vai Ai, meu Deus do céu Não, e agora? Como que a gente vai tirar ele daí de dentro? Vovô Você noção que um dia que eu sou pai Eu não consigo fazer isso com meu filho, vovô Eu sou o pior Não pensa nessas coisas Não pensa nessas coisas, entendeu? Não foi você Foi as outras pessoas que são más Eu preciso tirar meu filho daqui com isso que custa Eu sou o pior pai do mundo Eu sou o pior pai do mundo Não, não é nada Não, não é pai pior não Não, você não é o pior pai do mundo Hã? Caruto Eu te... Caruto Eu ouvi a voz do caruto Ou eu tô ficando louco Caruto Oi, bivô Eu tô ouvindo também É, eu tô conseguindo falar através do seu lamento Como você faz isso? Como? Impossível Vem aqui, vovô Ninguém fez isso nunca É capaz de falar pelo seu lamento? Nunca alguém fazendo isso Ai, tá Tudo bem Caruto Eu não sei se você sabe o que aconteceu com você Mas você foi selado É, eu percebi Ainda bem que vocês conseguiram derrotar aquele cara mau Só que eu ainda não tô conseguindo sair daqui Porque eu não tô com toda a minha energia ainda Quando eu tiver 100% eu acho que eu consigo sair daqui O quê? Você consegue se libertar do seu lamento? Bom, eu posso tentar, né? Se eu não tentar, quem que vai tentar? Ah A gente Ai, tá Tudo bem Ai, meu Deus do céu Nunca pensei que eu ia estar falando com o meu filho Através de um selamento Ai, meu Deus do céu Tá bom, tá bom Mais uma coisa, vovô Papai, bivô O quê? Aquela pessoa má Ela vai vir até a vila hoje Cuidado Cuidado Eu não vou estar na vila pra ajudar vocês Cuidado Você tá falando do... Da pessoa que você tava falando antes? Sim, eu acho que hoje ele vai vir até vocês Eu não sei porquê Ele deve saber que eu estou selado Alguma coisa do tipo Só cuidado Porque é uma pessoa muito poderosa Muito poderosa mesmo Vovô O quê? Tá, caruto A gente vai tentar continuar Tentando destilar você E você também tenta desse lado, tá bom? Tá bom Vovô, vem aqui Agora... Eu não vou recuperar do 100% E se essa pessoa tiver o poder igual desse caruto aí? Se eu não tô 100% e você não tá 100% Quem que vai ajudar a gente a defender a vila, vovô? Saruto Se acontecer alguma coisa Eu espero que você entenda que... Eu sempre gostei de você, tá? O que que você quer dizer com isso? É que... Se acontecer alguma coisa eu vou usar todas as minhas forças pra derrotar Você não ouse tentar se sacrificar pela vila, vovô Você tá me ouvindo? Você não ouse... Eu tenho um poder gigante guardado Mas ele só pode ser utilizado uma vez, entendeu? Vovô, você cuidado com o que você vai fazer Se uma pessoa tem que se sacrificar pela vila Essa pessoa sou eu, vovô Eu sou o Hokage Eu... Eu tô aqui há muitos anos já Você não vai fazer isso, vovô Você não vai fazer isso, tá me ouvindo? Saruto Eu... Se acontecer alguma coisa, eu não sei Acho que o meu corpo vai sozinho por aquilo Não... Não... Não! Saruto Calma, Saruto Eu sei Calma, calma, Saruto A gente tem que ser forte A gente tem que ser forte agora, vovô Sabe, estamos em um momento de crise De novo Ficamos vários anos Ficando Não treinando tanto E agora, olha só Olha as criaturas que estão vindo atrás da gente É, mas agora a gente vai ter que dar o nosso melhor Pra proteger essa vila, vovô Assim Assim Eu... 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 O que é isso?